Tá indo os 5 melhores, não se entreguem Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês a nova classe de H4 Ela que tá muito boa de se utilizar aí no Warzone E é uma das poucas armas que consegue bater sim de frente com a PPSH Obviamente que tá todo mundo utilizando esse cano Johnson E não é à toa, é o melhor cano dela atualmente Infelizmente esse último cano aqui foi nerfado Então o melhor cano dela seria o Johnson Só que vocês sabem que esse cano aqui aumenta demais o recuo Então acaba impossibilitando ela utilizar distâncias um pouco maiores Então por isso que eu tô focando essa classe um pouco diferente Pra não só mobilidade, mas também controle de recuo Então pra ajudar nisso eu tô utilizando a empunhadura Carver Que vai auxiliar no recuo e na precisão de tiro livre Então a curta alcance vai ser bem bacana Tô utilizando também a empunhadura Quintalis Ele também que vai auxiliar principalmente no recuo horizontal Que ela tem bastante Mas também vai aumentar a velocidade Strafe Então o Strafe seria aquele momento que você tá mirado E você vai pra um lado e pro outro Então ele vai aumentar essa velocidade também Ajudando aí nas gunfights E a vantagem perfeccionista também pra controlar aí o recuo Porque como eu disse o recuo dela é bem triste É bem forte mesmo com esse cano aqui Mas é o cano mais poderoso dela E vocês vão ver aí na gameplay Que tá dando um dano incrível, cara Realmente ela é muito, muito forte Eu tô utilizando aqui a subsônica também Muito por conta que eu tô jogando solo Então no solo o máximo possível de você Ou menos, né, possível de você aparecer no minimap é melhor Mas obviamente que você pode tá utilizando também a alongada Ou a ponta oca A ponta oca vai dar ainda mais dano pra ela Mas eu não cheguei a testar, tá E tipo assim, ele tira um pouco o alcance de dano Só que como a gente não vai utilizar ela a longuíssimas distâncias Então pode ser que a ponta oca compense Mas como eu tô usando aí ela no modo solo Então eu preferi me esconder aí do minimapa Pra ver se você pode tá utilizando ou a alongada ou a ponta oca Mas, cara, não importa qual munição você coloque aqui Essa arma realmente tá muito, muito forte Consegue controlar bem o recuo dela Então espero que vocês curtam o vídeo Espero que vocês também curtam essa classe E se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like E de se inscreverem se ainda não forem inscritos E se possível também compartilhe Bora fazer esse canal crescer ainda mais Então desde já agradeço Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo Vai ser 22 kills aí na Fortnite Escape Que ficou bem bacana Então é isso, bora ver essa arma em ação É, não dá pra pular aqui O cara caiu ali Isso Opa, tem barulho de aí Uu, rapaz, isso é bom, hein É, dessa caixa que a gente tá falando, pô O cara tá me caçando aí, velho É, não dá pra pular aqui É, não dá pra pular aqui É, não dá pra pular aqui Ah, você tem cara atrás de mim, velho É, não dá pra pular aqui O cara tá chegando O cara está chegando Pode respirar Passa, varilha Vante inimigo ativo Vareu, deu bom Vareu, vareu Tô sem nem falar o português mais Nossa, a arma do cara Deixa eu olhar a arma do cidadão Oh meu Deus Calma, calma Ai, mano O cara tá lá em cima do bagulho Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Os mercenários chamaram o unicóptero pra levar dinheiro Talvez tenha como buscar eles Oh meu Deus, não puxa Que isso, mano Não puxa o bagulho Preciso de recall na minha posição Vante iniciando o voo Calma, calma Pelo porquê Parabéns Vante sem combustível Voltando pra rebater Meu Deus Mano, o negócio é pegar o colete Eu preciso pegar o meu colete Beleza Calma, calma Calma Soldado inimigo Muita treta É, mano O complicado é que Tá ligado Não tem colete, mano Eu necessito de um coletito Meu pai Mano, o cara Olha onde o cara tá, mano Olha onde o camarada tá, velho Olha que eu não sei pra onde eu vou Tô perdidaço Mano, eu acho que eu vou voltar pra cá, velho Que isso, gordão verde Não custa o nóis assim, não, mano Nossa, mano Que não morreu, meu Deus Como é que não morreu o gordão verde Nossa senhora Foi amassado, hein Desculpa falar isso Mano, inimigo ativo Ai, meu Deus Deus Calma lá que tá complicada a situação. Tá uma coisa de louco, né? Tá uma coisa de louco. É, o cara tava ainda. Tem um cara aqui embaixo de mim, né? Vou tentar ver. É arriscado, mas se dá certo, vai dar bom. Será que tem como subir aqui, né? Não, não tem não, né? Seria big demais se desse. Tô assim, não, meu amigo. Que isso? Eu não tô com a seringa. Ah, morri. Morri, pô. O cara está vindo. Prova, toma, procura a gente pra cá. O cara está vindo. Tá indo os cinco melhores. Não se entreguem. E opa. Tem cais chegando. Zona segura realocada. Ok. O cara tá no subsolo. O que é isso? O que? Mano, esse cara tá, velho. O cara tá chegando. É eu e mais um, velho. Mano, esse cara tá... O que é isso? Mano, o que? Mano, o que? Não tem mais chances. Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Onde esse cara tava, mano? What the fuck, mano? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. A H4 tá muito boa, principalmente nesse setup aqui, que ela tá um pouco mais precisa. Então ela tá bem bacana, bem poderosa. Testa ela aí, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E se assistiram até aqui, porque curtiram. Então deixa aquele like e se inscreva, se ainda não forem inscritos. E se possível, também compartilhe, que isso me ajuda demais. Então desde já agradeço. Então é isso. A gente se vê amanhã. E é nóis. Valeu. Testa H4 que tá top. Fui.